Wilson não quis confirmar nenhuma proposta para deixar o clube. Manifestou o desejo de permanecer, mas sabe que só isso não é suficiente. Ele tem contrato com o clube até o final de 2015. Minha vontade sempre foi permanecer aqui, é de permanecer aqui, como eu falei, cumpri meu contrato. Mas se for da vontade do clube, que a gente encerre o contrato, como eu falei, aí a gente vai passar a procurar alguma coisa que seja bom para mim e para a minha carreira. Fernandes é outro que não deve ficar na próxima temporada. Em recuperação, dificilmente o camisa 10 ainda será visto com a camisa alvinegra. Uns vão, outros chegam ou retornam neste caso. A Dilson Batista, apresentado ontem, já trabalha na montagem do grupo. Estou voltando bem mais preparado, bem mais consciente, sabedor da responsabilidade que nós temos para resgatar a autoestima do torcedor, fazer com que ele acredite, incentive, nos apoie, para a gente ter um 2013 maravilhoso. Para você ter um plantel, ter um time forte, você precisa ter uma comissão técnica forte, experiência e comprometida. A Dilson Batista começa a trabalhar oficialmente aqui no gramado no início de janeiro, na apresentação do elenco que vai disputar campeonato estadual, Copa do Brasil e Série B. Começo dentro de campo dia 3 de janeiro, às 16 horas, no CT do Cambirela, na apresentação.